Hã? Espera, meu Katie? Hã? Hã? Sim? Hã? Entendi. Hã? Então, como você e o Katie? Tenho que sair! Hã? Desculpa! Tenho que ir ali! Hã? 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 Vocês estão prontas? Pronta! Sim! Boa sorte! Hã? Hã? Senhorita Zaida! Hã? Mais confiança! Você consegue! Hã? 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 Confiança demais! Talvez esteja pensando muito em algo! Algo que te faça sentir maluca ou brava! Mas aquilo que pode te deixar maluca, você pode superar! Quero dizer, o cara que deveria pagar, né? Você segura minha bolsa e casaco, querido? Lembra o que eu disse sobre falar demais? É irritante! É por isso que você não tem amigos! Hã? Hã? Sim! Lá vamos nós! Ótimo trabalho, senhorita Zaida! Hã? Zee, você foi fantástica! Obrigada! Stacy tava tipo, mais confiança! E você tava tipo, sobrecarga de confiança! Você pareceu tão legal, Zee! Obrigada, Cherry! Hã? Hã? A nova garota é muito boa quando tenta! Quer almoçar, Zee? Hã? Sim! Estou morrendo de fome! Não tomei café da manhã com a Suzy hoje! Então vamos comer, minha garota! Ei! E aí? Hã? Ouvi dizer que vocês vão sair pra almoçar juntas! Posso ir com vocês? Tchau!